De longe, o palco das comemorações. Bem cedo, movimentos negros e grupos de capoeira já subiam a Serra da Barriga. Por volta das sete da manhã, o cortejo em reverência aos ancestrais africanos marcou a abertura dos festejos, um ritual de fé e de preparação às oferendas, às zumbi dos palmares. Por todos os lados, ecoava o som do tambor e das rodas de capoeira que se espalharam pelo Parque Memorial. Pela primeira vez, esta turista da Espanha veio à Serra da Barriga. Ficou admirada. Uau, que vista, não? Que lugar. Impressionante. E a festa no palco do maior quilombo do Brasil estava só no início. Teve direito a salvaguarda de tiros da polícia militar. A estátua de zumbi recebeu flores, um dos momentos mais aguardados. Nós estamos reverenciando não só a cultura afrodescendente, mas também uma referência ao quilombo dos palmares, a zumbi dos palmares. Um dia de comemorações e homenagens, mas também de luta pelo fim da discriminação racial. É assim que movimentos negros de várias partes do país celebram o dia da consciência negra. Ninguém chega junto, nós trabalhamos só com a força do Axé e por uma grande causa. A discriminação continua muita. Ao menos hoje, um importante passo foi dado pela preservação da história, a assinatura da ordem de serviço para a revitalização do Parque Memorial. Estamos iniciando ainda este ano a reforma deste patrimônio, a fim de garantir a melhoria dos acessos para que as pessoas possam conhecer o parque, participar das atividades do parque. Diversos grupos de afoxé, de comunidades quilombolas de Maceió e do interior se apresentaram até o final da tarde.